Como usar a tala dupla para punho bilateral da Merkur? O produto já vem pronto para uso na mão direita. Para utilizar na mão esquerda, é necessário inverter a posição da tala inferior. Para isso, remova a tala através da abertura lateral e recoloque-a no sentido contrário, de forma que a curvatura da tala acompanhe a anatomia da palma da mão. Para vestir, solte as tiras abrindo o produto e posicione-o no punho de forma que a curvatura da tala acompanhe a anatomia da palma da mão. Em seguida, vista o produto inserindo o polegar no orifício lateral. Apoiando o braço em uma superfície plana, fixe o fecho aderente mais próximo à mão, ajustando a compressão de modo que fique firme e confortável. Repita o processo com o fecho mais próximo do cotovelo. Por fim, ajuste a faixa elástica central contornando o punho. A tala dupla para punho bilateral auxilia no tratamento de lesões na região da mão, punho e antebraço. Possui duas talas anatômicas, uma inferior removível e outra superior fixa, que promovem maior estabilidade e restrição dos movimentos do punho. Confeccionada em material macio e respirável para maior conforto, conta ainda com tecido interno que ajuda a posicionar e facilita o fechamento. O recurso é ajustável através de fechos aderentes, que permitem graduar a compressão conforme a necessidade. É bilateral, podendo ser usado tanto no lado esquerdo quanto no direito. A tala dupla para punho bilateral está disponível em três tamanhos, P, M e G, na cor preta, com viés em verde.